Eu tô provando as comidas típicas mais fáceis de fazer de cada país do mundo. Dessa vez, os Estados Unidos. E eu vou te mostrar como eles comem o café da manhã mais rápido e saboroso que tem. Cozinheiro Tom e papo reto, mano. Vou te mandar real, isso daqui vale muito a pena. A gente começa com um ovo e duas colheres de açúcar. Daí é só mexer, pode fazer com garfo também, não tem nenhum caô. E adicionar uma xícara de leite e o extrato de baunilha, que é opcional. Mas assim, se não for usar, irmão, saboriza com outra parada. Coloca uma colher de óleo. A gente vai peneirar meia xícara de farinha. E o pior é que eu juro que já tá acabando. Quando você mexer, a massa tem que ficar assim. Nem tão líquida, mas também nem tão grossa, sabe? Meio cremosa. E aí, Lec, você adiciona meia colher de fermento químico. Mas não mexe muito, não. É só pra incorporar. A frigideira precisa estar um pouquinho quente antes de você colocar a massa. Quando tiver com os furinhos, é só virar e servir. E lembra de mandar pra quem vai fazer pra você. Agora te falar, esquece. Esse é o meu café da manhã preferido. Fica muito bom. Já deixa o próximo país que eu devo fazer nos comentários. E até então eu...